João capítulo 15 Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Como o pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao pai, ele vou-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do pai vosei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Mateus capítulo 6 Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser desvistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu pai, que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos a vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem a juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá em todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 10 E, chamando seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos doze apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o Publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Leveu, apelidado Tadeu, Simão, o Cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes doze e lhes ordenou, dizendo, Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de Samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo, É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrades, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrades nalguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós outros a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade, vos digo, que no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos cinégros e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que há vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que há vez de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o filho do homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beuzebú ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizeio em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os teriados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem dois passarinhos por um asse e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim, porém, de ascensão o homem contra o seu pai e a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida perdê-la e quem perder a sua vida por amor de mim achá-la. Quem vos recebe a mim me recebe e quem me recebe recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só um copo de água fria a um destes pequenos em nome de discípulo em verdade vos digo que de nenhum modo perderá o seu galardão. Mateus capítulo 11 E aconteceu que acabando Jesus de dar instruções aos seus doze discípulos partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes Os cegos veem e os coxos andam Os leprosos são limpos e os surdos ouvem Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim E partindo eles começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João Que fosses ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim Que fosses ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis Mas então que fosses ver? Um profeta? Sim eu vos digo e muito mais do que profeta Porque é este de quem está escrito Eis que diante da tua face envio meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho Em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido não apareceu alguém maior do que João o Batista Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele porque todos os profetas e a lei profetizaram até João e se quereis dar crédito é este o Elias que havia de vir Quem tem ouvidos para ouvir ouça Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem Tocamo-vos flauta e não dançastes Cantamo-vos lamentações e não chorastes Porquanto veio João não comendo nem bebendo e dizem Tem demônio Veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem Eis aí um homem comilão e beberrão amigo dos publicanos e pecadores Mas a sabedoria é justificada por seus filhos Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios o não haverem arrependido dizendo Ai de ti Corazin Ai de ti Betsaida Porque se em Tiro e em Sidon fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidon no dia do juízo do que para vós E tu Cafarnaum que fosse erguida até ao céu serás abatida até ao inferno Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram teria ela permanecido até hoje Eu vos digo porém que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti Naquele tempo respondendo Jesus disse Graças te dou ó Pai Senhor dos céus e da terra porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos Sim ó Pai porque assim te aprove Todas as coisas o meu coração e encontrareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Mateus capítulo 16 E chegando se os fariseus e os saduceus para o tentarem pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu mas ele respondendo disse-lhes Quando é chegada a tarde dizeis Haverá bom tempo porque o céu está rubro E pela manhã Hoje haverá tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio Hipócritas Sabeis discernir a face do céu e não discernis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas E deixando-os retirou-se E passando seus discípulos para o outro lado tinham-se esquecido de trazer pão E Jesus disse-lhes Adverti e acautelaivos do fermento dos fariseus e saduceus E eles arrazoavam entre si dizendo É porque não trouxemos pão E Jesus percebendo isso disse Por que arrazoais entre vós homens de pequena fé sobre o não ter destrazido pão? Não compreendeis ainda nem vos lembrais dos cinco pães para os cinco mil homens e de quantos cestos levantastes? Nem dos sete pães para quatro mil homens e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão mas que vos guardásseis do fermento dos fariseus e saduceus Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão mas da doutrina dos fariseus E chegando Jesus às partes de Cesareia de Felipe interrogou seus discípulos dizendo Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram Uns João o Batista outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas Disse-lhes ele E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse Tu és o Cristo o filho do Deus vivo E Jesus respondendo disse-lhe Bem-aventurado és tu Simão Barjonas porque tu não revelou a carne e o sangue mas meu Pai que está nos céus E também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela e eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo que desligares na terra será desligado nos céus Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia E Pedro tomando-o de parte começou a repreendê-lo dizendo Senhor tem compaixão de ti de modo nenhum te acontecerá isso Ele porém voltando-se disse a Pedro Para trás de mim Satanás que me serves de escândalo porque não compreendes as coisas que são de Deus mas só as que são dos homens Então disse Jesus aos seus discípulos Se alguém quiser vir após mim renuncie-se a si mesmo tome sobre si a sua cruz e siga-me porque aquele que quiser salvar a sua vida perdê-la e quem perder a sua vida por amor de mim achalá Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma ou que dará o homem em recompensa da sua alma porque o filho do homem virá na glória de seu pai com seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o filho do homem no seu reino Mateus capítulo 24 E quando Jesus ia saindo do templo aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo Jesus porém lhes disse Não vedes tudo isto? em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada E estando assentado no monte das oliveiras chegaram-se a ele os seus discípulos em particular dizendo Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo E Jesus respondendo disse-lhes Acautelai-vos que ninguém vos engane porque muitos virão em meu nome dizendo Eu sou Cristo e enganarão a muitos e ouvireis de guerras e de rumores de guerras Olhai não vos assusteis porque é mistério que isso tudo aconteça mas ainda não é o fim Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares Mas todas estas coisas são o princípio das dores Então vos hão de entregar para ser desatormentados e matar vos hão E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos E por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriará Mas aquele que perseverar até o fim esse será salvo E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações e então virá o fim Quando pois vir diz que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo quem lê entenda então os que estiverem na judéia fujam fujam para os montes E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora nem tampouco há de haver E se aqueles dias não fossem abreviados nenhuma carne se salvaria Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias Então se alguém vos disser Eis que o Cristo está aqui ou ali não lhes deis crédito Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível fora enganariam até os escolhidos Eis que eu vou lhe tenho predito Portanto se vos disserem Eis que ele está no deserto não saiais E Eis que ele está no interior da casa não acrediteis Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente assim será também a vinda do filho do homem Porque onde quer que estiver o cadáver ali se ajuntarão as águias E logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus Aprendei pois esta parábola da figueira Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas sabeis que está próximo o verão Igualmente quando virdes todas estas coisas sabeis que ele está próximo às portas Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam O céu e a terra passarão mas as minhas palavras não vão de passar Mas daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos do céu mas unicamente meu pai e como foi nos dias de Noé assim será também a vinda do filho do homem por quanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam bebiam casavam e davam sem casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos assim será também a vinda do filho do homem Então estando dois no campo será levado um e deixado o outro estando duas moendo no moinho será levada uma e deixada outra vigiai pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso senhor mas considerai isto se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão vigiaria e não deixaria minar a sua casa por isso estáis vós preparados também porque o filho do homem há de vir a hora em que não penseis quem é pois o servo fiel e prudente a quem o seu senhor constituiu sobre os seus servos para dar-lhes o sustento a seu tempo bem aventurado aquele servo que o seu senhor quando vier achar fazendo assim em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens mas se aquele mau servo disser no seu coração o meu senhor tarde virá e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe e se para luar e destinará a sua parte com os hipócritas ali haverá pranto e ranger de dentes matéus capítulo 28 e no fim do sábado quando já despontava o primeiro dia da semana maria madalena e a outra maria foram ver o sepulcro e eis que houver um grande terremoto porque um anjo do senhor descendo do céu chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela e o seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como neve e os guardas com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos mas o anjo respondendo disse às mulheres não tenhais medo pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado ele não está aqui porque já ressuscitou como havia dito vinde vede o lugar onde o senhor jazia e depois imediatamente e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos e eis que ele vai adiante de vós para galileia ali o vereis eis que eu vou lhe tenho dito e saindo elas apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria correram a anunciá-lo aos seus discípulos e indo elas a dar as boas novas aos seus discípulos eis que Jesus lhe saiu ao encontro dizendo eu vos saúdo e elas chegando abraçaram seus pés e o adoraram então Jesus disse-lhes não temais ide dizer a meus irmãos que vão a galileia e lá me verão e quando iam eis que alguns da guarda chegando à cidade anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido e congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si deram muito dinheiro aos soldados dizendo dizei vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram e se isto chegar a ser ouvido pelo presidente nós o persuadiremos e vos poremos em segurança e eles recebendo dinheiro fizeram como estavam instruídos e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje e os onze discípulos partiram para galiléia para o monte que Jesus lhes tinha designado e quando viram o adoraram mas alguns duvidaram e chegando-se Jesus falou lhes dizendo é me dado todo o poder no céu e na terra portanto ide fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo amém João capítulo 3 E havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos príncipe dos judeus este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe Rabi bem sabemos que és mestre vindo de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele Jesus respondeu e disse-lhe na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus disse-lhe Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer Jesus respondeu na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito não te maravilhes de te ter dito necessário vos é nascer de novo o vento assopra onde quer e ouves a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do Espírito Nicodemos respondeu e disse como pode ser isso Jesus respondeu e disse tu és mestre de Israel e não sabes isto na verdade na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho se vos falei de coisas terrestres e não crestes como crereis se vos falar das celestiais ora ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu o filho do homem que está no céu e como Moisés levantou a serpente no deserto assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna porque Deus enviou seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele quem crê nele não é condenado mas quem não crê já está condenado por quanto não crê no nome do unigênito filho de Deus e a condenação é esta que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava ora João batizava também em Enon junto a Salim porque havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados porque ainda João não tinha sido lançado na prisão houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação e foram ter com João e disseram-lhe Rabi aquele que estava contigo além do Jordão do qual tu deste testemunho ei-lo batizando e todos vão ter com ele João respondeu e disse o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu vós mesmos me sois testemunhas de que disse eu não sou o Cristo mas sou enviado adiante dele aquele que tem a esposa é o esposo mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo assim pois já este meu gozo está cumprido é necessário que ele cresça e que eu diminua aquele que vem de cima é sobre todos aquele que vem da terra é da terra e fala da terra aquele que vem do céu é sobre todos e aquilo que ele viu e ouviu isso testifica e ninguém aceita o seu testemunho aquele que aceitou o seu testemunho esse confirmou que Deus é verdadeiro porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus pois não lhe dá Deus o espírito por medida o pai ama o filho e todas as coisas entregou nas suas mãos aquele que crê no filho tem a vida eterna mas aquele que não crê no filho não verá a vida mas a ira de Deus sobre ele permanece João capítulo 8 Jesus porém foi para o monte das oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram-lhe mestre esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas tu pois que dizes isso diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar mas Jesus inclinando-se escrevia com o dedo na terra e como insistissem perguntando-lhe endireitou-se e disse-lhes aquele que de entre vós está sem pecado seja o primeiro que atire a pedra contra ela e tornando-a inclinar-se escrevia na terra porém ouvindo eles isto acusados pela consciência saíram um a um a começar pelos mais velhos até aos últimos ficou só Jesus e a mulher que estava no meio e endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher disse-lhe mulher onde estão aqueles teus acusadores ninguém te condenou e ela disse ninguém senhor e disse-lhe Jesus nem eu também te condeno vai-te e não peques mais falou-lhes pois Jesus outra vez dizendo eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida disseram-lhe pois os fariseus tu testificas de ti mesmo o teu testemunho não é verdadeiro respondeu Jesus e disse-lhes ainda que eu testifico de mim mesmo o meu testemunho é verdadeiro porque sei de onde vim e para onde vou mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou vós julgais segundo a carne eu a ninguém julgo e se na verdade julgo o meu juízo é verdadeiro porque não sou eu só mas eu e o pai que me enviou e na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro eu sou o que testifico de mim mesmo e de mim testifica também o pai que me enviou disseram-lhe pois onde está teu pai Jesus respondeu não me conheceis a mim nem a meu pai se vós me conhecesseis a mim também conheceríeis a meu pai estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro ensinando no templo e ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora disse-lhes pois Jesus outra vez eu retiro-me e buscar-me eis e morrereis no vosso pecado para onde eu vou não podeis vós vir diziam pois os judeus porventura quererá matar-se a si mesmo pois diz para onde eu vou não podeis vir e dizia-lhes vós sois de baixo eu sou de cima vós sois deste mundo eu não sou deste mundo por isso vos disse que morrereis em vossos pecados porque se não credes que eu sou morrereis em vossos pecados disseram-lhe pois quem és tu Jesus lhes disse isso mesmo que já desde o princípio vos disse muito tenho que dizer e julgar de vós mas aquele que me enviou é verdadeiro e o que dele tenho ouvido isso falo ao mundo mas não entenderam que ele lhes falava do pai disse-lhes pois Jesus quando levantardes o filho do homem então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo mas estas coisas falo como meu pai me ensinou e aquele que me enviou está comigo o pai não me tem deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada dizendo ele estas coisas muitos creram nele Jesus dizia pois aos judeus que criam nele se vós permaneceres na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará responderam-lhe somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém como dizes tu sereis livres respondeu-lhes Jesus em verdade em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado ora o servo não fica para sempre em casa o filho fica para sempre se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres bem sei que sois descendência de Abraão contudo procurais matar-me porque a minha palavra não entra em vós eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai responderam e disseram-lhe nosso pai é Abraão Jesus disse-lhes se fosseis filhos de Abraão fariais as obras de Abraão mas agora procurais matar-me a mim homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido Abraão não fez isto vós fazeis as obras de vosso pai disseram-lhe pois nós não somos nascidos de fornicação temos um pai que é Deus disse-lhes pois Jesus se Deus fosse o vosso pai certamente me amaríeis pois que eu saí e vim de Deus não vim de mim mesmo mas ele me enviou por que não entendês a minha linguagem por não poder desouvir a minha palavra vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele quando ele profere mentira fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira mas porque vos digo a verdade não me credes quem dentre vós me convence de pecado e se vos digo a verdade porque não me credes quem é de Deus escuta as palavras de Deus por isso vós não as escutais porque não sois de Deus responderam pois os judeus e disseram lhe não dizemos nós bem que é samaritano e que tens demônio Jesus respondeu eu não tenho demônio antes honro a meu pai e vós me desonrais eu porém não busco a minha glória há quem a busque e julgue em verdade em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra nunca verá a morte disseram lhe pois os judeus agora conhecemos que tens demônio morreu Abraão e os profetas e tu dizes se alguém guardar a minha palavra nunca provará a morte és tu maior do que o nosso pai Abraão que morreu e também os profetas morreram quem te fazes tu ser Jesus respondeu se eu me glorifico a mim mesmo a minha glória não é nada quem me glorifica é meu pai o qual dizeis que é vosso Deus e vós não o conheceis mas eu conheço e se disser que o não conheço serei mentiroso como vós mas conheço e guardo a sua palavra Abraão vosso pai exultou por ver o meu dia e viu e alegrou se disseram depois os judeus ainda não tem cinquenta anos e viste Abraão disse lhes Jesus em verdade em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou então pegaram em pedras para lhe atirarem mas Jesus ocultou-se e saiu do templo passando pelo meio deles e assim se retirou João capítulo 14 não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou ter dito vou preparar vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais vós também mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho disse-lhe Tomé Senhor nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho disse-lhe Jesus eu eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim se vós me conhecesseis a mim também conheceriais a meu pai e já desde agora o conheceis e o tendes visto disse-lhe Felipe Senhor mostra-nos o pai o que nos basta disse-lhe Jesus estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido Felipe quem me vê a mim vê o pai e como diz isto mostra-nos o pai não creste que eu estou no pai e que o pai está em mim as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo mas o pai que está em mim é quem faz as obras crede-me que estou no pai e o pai em mim crede-me ao menos por causa das mesmas obras na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas porque eu vou para meu pai e tudo quanto pedir diz em meu nome eu farei para que o pai seja glorificado no filho se pedir diz alguma coisa em meu nome eu farei se me amais guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre o espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós não vos deixarei órfãos voltarei para vós ainda um pouco e o mundo não me verá mais mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis naquele dia conhecereis que estou em meu pai e vós em mim e eu em vós aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado de meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele disse-lhe Judas não escariotes senhor de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo Jesus respondeu e disse-lhe se alguém me ama guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada quem não me ama não guarda as minhas palavras ora a palavra que ouviste não é minha mas do pai que me enviou tenho vos dito isto estando convosco mas aquele consolador o espírito santo que o pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito deixo-vos a paz a minha paz vos dou não volador como o mundo a dar não se turbe o vosso coração nem se atemorize ouvisteis que eu vos disse vou e venho para vós se me amasseis certamente exultarias porque eu disse vou para o pai porque meu pai é maior do que eu eu vou lhe disse agora antes que aconteça para que quando acontecer vós acrediteis já não falarei muito convosco porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim mas é para que o mundo saiba que eu amo o pai e que faço como o pai me mandou levantai-vos vamos nos daqui romanos capítulo 6 que diremos pois permaneceremos no pecado para que a graça abunde de modo nenhum nós que estamos mortos para o pecado como viveremos ainda nele ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em jesus cristo fomos batizados na sua morte de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte para que como cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do pai assim andemos nós também em novidade de vida porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte também o seremos na da sua ressurreição sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito para que não sirvamos mais ao pecado porque aquele que está morto está justificado do pecado ora se já morremos com cristo cremos que também com ele viveremos sabendo que tendo sido cristo ressuscitado dentre os mortos já não morre a morte não mais tem domínio sobre ele pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado mas quanto a viver vive para Deus assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecer diz em suas concupiscências nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça porque o pecado não terá domínio sobre vós pois não estáis debaixo da lei mas debaixo da graça pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei mas debaixo da graça de modo nenhum não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer sois servos daquele a quem obedeceis ou do pecado para morte ou da obediência para justiça mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado obedecesseis de coração a forma de doutrina a que fostes entregues e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça falo como homem pela fraqueza da vossa carne pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para maldade assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para santificação porque quando ereis servos do pecado estaveis livres da justiça e que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais porque o fim delas é a morte mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor Romanos capítulo 8 portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte por quanto o que era impossível a lei visto como estava enferma pela carne Deus enviando seu filho em semelhança da carne do pecado pelo pecado condenou o pecado na carne para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne mas segundo o Espírito porque os que são segundo a carne inclinam -se para as coisas da carne mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito porque a inclinação da carne é morte mas a inclinação do Espírito é vida e paz por 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 a inclinação da carne é inimizade contra Deus pois não é sujeita a lei de Deus nem em verdade o pode ser portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus vós porém não estáis na carne mas no Espírito se é que o Espírito de Deus habita em vós mas se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele e se Cristo está em vós o corpo na verdade está morto por causa do pecado mas o Espírito vive por causa da justiça e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita de maneira que irmãos somos devedores não a carne para viver segundo a carne porque se viver de segunda carne morrereis mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo vivereis porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus porque não recebestes o Espírito de escravidão para outra vez estardes em temor mas recebestes o Espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos Abba Pai o próprio Espírito testifica com nosso Espírito que somos filhos de Deus e se nós somos filhos somos logo herdeiros também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo se é certo que com ele padecemos para que também com ele sejamos glorificados porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada porque porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade mas por causa do que a sujeitou na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda criação geme e está juntamente com dores de parto até agora e não só ela mas nós mesmos que temos as premícias do espírito também gememos em nós mesmos esperando a adoção a saber a redenção do nosso corpo porque em esperança fomos salvos ora a esperança que se vê não é esperança porque o que alguém vê como também o esperará mas se esperamos o que não vemos com paciência o esperamos e da mesma maneira também o espírito ajuda as nossas fraquezas porque não sabemos o que havemos de pedir como convém mas o mesmo espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do espírito e é ele que segundo Deus intercede pelos santos e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo seu propósito porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou a estes também chamou e aos que chamou a estes também justificou e aos que justificou a estes também glorificou que diremos pois a estas coisas se Deus é por nós quem será contra nós aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós como nos não dará também com ele todas as coisas quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica quem é que condena pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo a tribulação ou a angústia ou a perseguição ou a fome ou a nudez ou o perigo ou a espada como está escrito por amor de ti somos entregues a morte todo dia somos reputados como ovelhas para o matadouro mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou porque estou certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as potestades nem o presente nem o porvir nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Romanos capítulo 12 rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não sede conformados com este mundo mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus porque pela graça que me é dada digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém antes pense com moderação conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo mas individualmente somos membros uns dos outros de modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada se é profecia seja ela segundo a medida da fé se é ministério seja em ministrar se é ensinar haja dedicação ao ensino ou o que exorta use esse dom em exortar o que reparte faça-o com liberalidade o que preside com cuidado o que exercita misericórdia com alegria o amor seja não fingido aborrecei o mal e apegai-vos ao bem amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros não sejais vagarosos no cuidado sede fervorosos no espírito servindo ao senhor alegrae-vos na esperança sede pacientes na tribulação perseverai na oração comunicae com os santos nas suas necessidades segui a hospitalidade abençoai aos que vos perseguem abençoai e não amaldiçoeis alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram sede unânimes entre vós não ambicioneis coisas altas mas acomodai-vos as humildes não sejais sábios em vós mesmos a ninguém torneis mal por mal procurai as coisas honestas perante todos os homens se for possível quando estiver em vós tem de paz com todos os homens não vos vingueis a vós mesmos amados mas dai lugar a ira porque está escrito minha é a vingança eu recompensarei diz o senhor portanto se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer se tiver sede dá-lhe de beber porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça não te deixes vencer do mal mas vence o mal com o bem 1 Coríntios capítulo 2 e eu irmãos quando fui ter convosco anunciando vos o testemunho de Deus não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana mas em demonstração do espírito e de poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens mas no poder de Deus todavia falamos sabedoria entre os perfeitos não porém a sabedoria deste mundo nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu porque se a conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória mas como está escrito as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam mas Deus nolas revelou pelo seu espírito porque o espírito penetra todas as coisas ainda as profundezas de Deus porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o espírito do homem que nele está assim também ninguém sabe as coisas de Deus senão o espírito de Deus mas nós não recebemos o espírito do mundo mas o espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina mas com as que o espírito santo ensina comparando as coisas espirituais com as espirituais ora o homem natural não compreende as coisas do espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo mas nós temos a mente de Cristo 1 Coríntios capítulo 13 ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor seria como metal que soa ou como sino que tine e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios se todo conhecimento e ainda que tivesse toda fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor nada seria e ainda que distribuísse toda minha fortuna para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor nada disso me aproveitaria o amor é sofredor é benigno o amor não é invejoso o amor não trata com leviandade não se ensoberbece não se porta com indecência não busca seus interesses não se irrita não suspeita mal não folga com a injustiça mas folga com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o amor nunca falha mas havendo profecias serão aniquiladas havendo línguas cessarão havendo conhecimento desaparecerá porque em parte conhecemos e em parte profetizamos mas quando vier o que é perfeito então o que é em parte será aniquilado quando eu era menino falava como menino sentia como menino pensava como menino mas logo que cheguei a ser homem acabei com as coisas de menino porque agora vemos por espelho em enigma mas então veremos face a face agora conheço em parte mas então conhecerei como também sou conhecido agora pois permanecem a fé a esperança e o amor estes três mas o maior destes é o amor 1 Coríntios capítulo 15 também também vos escrituras e e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras e que foi visto por cefas e depois pelos doze depois foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos dos quais vive ainda a maior parte mas alguns já dormem também depois foi visto por Tiago depois por todos os apóstolos e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um nascido fora de tempo porque eu sou o menor dos apóstolos que não sou digno de ser chamado apóstolo pois que persegui a igreja de Deus mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça para comigo não foi vã antes trabalhei muito mais do que todos eles todavia não eu mas a graça de Deus que está comigo então ou seja eu ou sejam eles assim pregamos e assim haver escrito ora se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos e se não há ressurreição de mortos também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo ao qual porém não ressuscitou se na verdade os mortos não ressuscitam porque se os mortos não ressuscitam também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados e também os que dormiram em Cristo estão perdidos se esperamos em Cristo só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem porque assim como a morte veio por um homem também a ressurreição dos mortos veio por um homem porque assim como todos morrem em Adão assim também todos serão vivificados em Cristo mas cada um por sua ordem Cristo as primícias depois os que são de Cristo na sua vinda depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés ora o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas então também o mesmo filho se sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos de outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos se absolutamente os mortos não ressuscitam por que se batizam eles então pelos mortos por que estamos nós também a toda hora em perigo eu protesto que cada dia morro gloriando me em vós por Cristo Jesus nosso Senhor se como homem combati em Éfeso contra as feras que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam comamos e bebamos que amanhã morreremos não vos enganeis as más conversações corrompem os bons costumes vigiais justamente e não pequeis porque alguns ainda não tem o conhecimento de Deus digo para vergonha vossa mas alguém dirá como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão insensato o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer e quando semeias não semeias o corpo que há de nascer mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente mas Deus dare o corpo como quer e a cada semente o seu próprio corpo nem toda a carne é uma mesma carne mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais e outra dos peixes e outra a das aves e a corpos celestes e corpos terrestres mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas porque uma estrela difere em glória de outra estrela assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se o corpo em corrupção ressuscitará em incorrupção semeia-se em ignomínia ressuscitará em glória semeia-se em fraqueza ressuscitará com vigor semeia-se corpo natural ressuscitará corpo espiritual há corpo natural e há também corpo espiritual assim está também escrito o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente o último Adão em espírito vivificante mas não é primeiro espiritual senão o natural depois o espiritual o primeiro homem da terra é terreno o segundo homem o senhor é do céu qual o terreno tais são também os terrestres e qual o celestial tais também os celestiais e assim como trouxemos a imagem do terreno assim traremos também a imagem do celestial e agora digo isto irmãos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção herdar a incorrupção eis aqui vos digo um mistério na verdade nem todos dormiremos mas todos seremos transformados num momento num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade então cumprir-se-á a palavra que está escrita tragada foi a morte na vitória onde está ó morte o teu aguilhão onde está ó inferno a tua vitória ora o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador toda a vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado está em mim e eu em vós como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira assim também vós se não estiver diz em mim eu sou a videira vós as varas quem está em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer se alguém não estiver em mim será lançado fora como a vara e secará e os colhem e lançam no fogo e ardem se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito nisto é glorificado meu pai que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos como o pai me amou também eu vos amei a vós permanecei no meu amor se guardardes os meus mandamentos permanecereis no meu amor do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu pai e permaneço no seu amor tenho vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando já vos não chamarei servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas tenho vos chamado amigos porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer não me escolhestes vós a mim mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao pai ele vou lhe conceda isto vos mando que vos ameis uns aos outros se o mundo vos odeia saber que primeiro do que a vós me odiou a mim se vós fosseis do mundo o mundo amaria o que era seu mas porque não sois do mundo antes eu vos escolhi do mundo por isso é que o mundo vos odeia lembrai-vos da palavra que vos disse não é o servo maior do que o seu senhor se a mim me perseguiram também vos perseguirão a vós se guardaram a minha palavra também guardarão a vossa mas tudo isto vos farão por causa do meu nome porque não conhecem aquele que me enviou se eu não viera nem lhes houvera falado não teriam pecado mas agora não tem desculpa do seu pecado aquele que me odeia odeia também a meu pai se eu entre eles não fizesse tais obras quais nenhum outro tem feito não teriam pecado mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu pai mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei odiaram-me sem causa mas quando vier o consolador que eu da parte do pai vosei de enviar aquele espírito de verdade que procede do pai ele testificará de mim e vós também testificareis pois estivestes comigo desde o princípio Mateus capítulo 6 guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser desvistos por eles aliás não tem desgalardão junto de vosso pai que está nos céus quando pois deres esmola não faças tocar trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens em verdade vos digo que já tem o seu galardão mas quando tu deres esmola não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita para que a tua esmola seja dada em secreto e teu pai que vem em secreto ele mesmo te recompensará publicamente e quando orares não sejas como os hipócritas pois se comprasem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens em verdade vos digo que já receberam o seu galardão mas tu quando orares entra no teu aposento e fechando a tua porta ora a teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente e orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos não vos assemelheis pois a eles porque vosso pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes portanto vós orareis assim pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos conduzas a tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre amém porque se perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso pai celestial vos perdoará a vós se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso pai vos não perdoará as vossas ofensas e quando jejuardes não vos mostreis contristados como os hipócritas porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam em verdade vos digo que já receberam o seu galardão tu porém quando jejuares unge a tua cabeça e lava o teu rosto para não pareceres aos homens que jejuas mas a teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam porque onde estiver o vosso tesouro ali estará também o vosso coração a candeia do corpo são os olhos de sorte que se os teus olhos forem bons todo o teu corpo terá luz se porém os teus olhos forem maus todo o teu corpo será tenebroso se portanto a luz que em ti há são trevas quão grandes serão tais trevas ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de odiar um e amar o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro não podeis servir a Deus e a mamon por isso vos digo não andeis ansiosos a vossa vida pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber nem quanto ao vosso corpo pelo que há vez de vestir não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário olhai para as aves do céu que nem semeiam nem cegam nem a juntam em celeiros e vosso Pai Celestial as alimenta não tendes vós muito mais valor do que elas e qual de vós poderá em todos os seus cuidados acrescentar um côvado a sua estatura e quanto ao vestuário porque andais ansiosos olhai para os lírios do campo como eles crescem não trabalham nem fiam e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno não vos vestirá muito mais a vós homens de pequena fé não andeis pois inquietos dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos porque todas estas coisas os gentios procuram de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo basta a cada dia o seu mal Mateus capítulo 10 e chamando seus doze discípulos deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal ora os nomes dos doze apóstolos são estes o primeiro Simão chamado Pedro e André seu irmão Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão Felipe Bartolomeu Tomé e Mateus o Publicano Tiago filho de Alfeu e Leveu apelidado Tadeu Simão o Cananita e Judas Escariotes aquele que o traiu Jesus enviou estes doze e lhes ordenou dizendo não ireis pelo caminho dos gentios nem entrareis em cidade de samaritanos mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel e indo pregai dizendo é chegado o reino dos céus curai os enfermos limpai os leprosos ressuscitai os mortos expulsai os demônios de graça recebestes de graça dai não possuais ouro nem prata nem cobre em vossos cintos nem alforje para o caminho nem duas túnicas nem sandálias nem cajado porque digno é o operário do seu alimento e em qualquer cidade ou aldeia em que entrades procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis e quando entrades na alguma casa saudai-a e se a casa for digna desça sobre ela a vossa paz mas se não for digna torne para vós outros a vossa paz e se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras saindo daquela casa ou cidade sacudir o pó dos vossos pés em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos portanto sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas acautelaibos porém dos homens porque eles vos entregarão aos cinégros e vos açoitarão nas suas sinagogas e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios mas quando vos entregarem não vos dê cuidado como ou o que a vez de falar porque naquela mesma hora vos será ministrado o que a vez de dizer porque não sois vós quem falará mas o espírito do vosso pai é que fala em vós e o irmão entregará a morte o irmão e o pai o filho e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão e odiados de todos sereis por causa do meu nome mas aquele que perseverar até ao fim esse será salvo quando pois vos perseguirem nesta cidade fugir para outra porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o filho do homem não é o discípulo mais do que o mestre nem o servo mais do que o seu senhor basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor se chamaram Beuzebú ao pai de família quanto mais aos seus domésticos portanto não os temais porque nada há encoberto que não haja de revelar-se nem oculto que não haja de saber-se o que vos digo em trevas dizeio em luz e o que escutais ao ouvido pregai-o sobre os telhados e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo não se vendem dois passarinhos por um asse e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso pai e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados não temais pois mais valeis vós do que muitos pardais portanto qualquer que me confessar diante dos homens eu o confessarei diante de meu pai que está nos céus mas aquele que me negar diante dos homens eu o negarei também diante de meu pai que está nos céus não cuideis que vim trazer paz a terra não vim trazer paz mas espada porque eu vim por em dissensão o homem contra o seu pai e a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra e assim os inimigos do homem serão os seus familiares quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim e quem não toma sua cruz e não segue após mim não é digno de mim quem achar a sua vida perdê-la e quem perder a sua vida por amor de mim acha-la quem vos recebe a mim me recebe e quem me recebe recebe aquele que me enviou quem recebe um profeta em qualidade de profeta receberá galardão de profeta e quem recebe um justo na qualidade de justo receberá galardão de justo e qualquer que tiver dado só um copo de água fria a um destes pequenos em nome de discípulo em verdade vos digo que de nenhum modo perderá o seu galardão Mateus capítulo 11 e aconteceu que acabando Jesus de dar instruções aos seus doze discípulos partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles e João ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro e Jesus respondendo disse-lhes ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes os cegos veem e os coxos andam os leprosos são limpos e os surdos ouvem os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim e partindo eles começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João que fosses ver no deserto uma cana agitada pelo vento sim que fosses ver um homem ricamente vestido os que trajam ricamente estão nas casas dos reis mas então que fosses ver um profeta sim eu vos digo e muito mais do que profeta porque é este de quem está escrito eis que diante da tua face envio meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido não apareceu alguém maior do que João o batista mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele e desde os dias de João o batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele porque todos os profetas e a lei profetizaram até João e se quereis dar crédito é este o Elias que havia de vir quem tem ouvidos para ouvir ouça mas a quem assemelharei esta geração é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem tocamos-vos flauta e não dançastes cantamos-vos lamentações e não chorastes porquanto veio João não comendo nem bebendo e dizem tem demônio veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem eis aí um homem comilão e beberrão amigo dos publicanos e pecadores mas a sabedoria é justificada por seus filhos então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios o não haverem arrependido dizendo ai de ti corazin ai de ti betsaida porque se em tiro e em sidon fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza por isso eu vos digo que haverá menos rigor para tiro e sidon no dia do juízo do que para vós e tu cafarnaum que fosse erguida até ao céu serás abatida até ao inferno porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram teria ela permanecido até hoje eu vos digo porém que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti naquele tempo respondendo Jesus disse graças te dou ó Pai Senhor dos céus e da terra porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos sim ó Pai porque assim te aprove todas as coisas me foram entregues por meu Pai e ninguém conhece o filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai senão o filho e aquele a quem o filho o quiser revelar vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Mateus capítulo dezesseis e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu mas ele respondendo disse-lhes quando é chegada a tarde dizeis haverá bom tempo porque o céu está rubro e pela manhã hoje haverá tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio hipócritas sabeis discernir a face do céu e não discernis os sinais dos tempos uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas e deixando-os retirou-se e passando seus discípulos para o outro lado tinham-se esquecido de trazer pão e Jesus disse-lhes adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus e eles arrasoavam entre si dizendo é porque não trouxemos pão e Jesus percebendo isso disse porque arrasoais entre vós homens de pequena fé sobre o não ter destrazido pão não compreendeis ainda nem vos lembrais dos cinco pães para os cinco mil homens e de quantos cestos levantastes nem dos sete pães para quatro mil homens e de quantos cestos levantastes como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão mas da doutrina dos fariseus e chegando Jesus às partes de cesareia de Felipe interrogou seus discípulos dizendo quem dizem os homens ser o filho do homem e eles disseram uns João o batista outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas disse-lhes ele e vós quem dizeis que eu sou e Simão Pedro respondendo disse tu és o Cristo o filho do Deus vivo e Jesus respondendo disse-lhe bem-aventurado és tu Simão Barjonas porque tu não revelou a carne e o sangue mas meu pai que está nos céus e também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela e eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo que desligares na terra será desligado nos céus então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia e Pedro tomando-o de parte começou a repreendê-lo dizendo Senhor tem compaixão de ti de modo nenhum te acontecerá isso ele porém voltando-se disse a Pedro para trás de mim Satanás que me serves de escândalo porque não compreendes as coisas que são de Deus mas só as que são dos homens então disse Jesus aos seus discípulos se alguém quiser vir após mim renuncie-se a si mesmo tome sobre si a sua cruz e siga-me porque aquele que quiser salvar a sua vida perdê-la e quem perder a sua vida por amor de mim achará pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma ou que dará o homem em recompensa da sua alma porque o filho do homem virá na glória de seu pai com seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o filho do homem no seu reino Mateus capítulo 24 e quando Jesus ia saindo do templo aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo Jesus porém lhes disse não vedes tudo isto em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sob pedra que não seja derrubada e estando assentado no monte das oliveiras chegaram-se a ele os seus discípulos em particular dizendo dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo e Jesus respondendo disse-lhes acautelai-vos que ninguém vos engane porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos e ouvireis de guerras e de rumores de guerras olhai não vos assusteis porque é mistério que isso tudo aconteça mas ainda não é o fim porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares mas todas estas coisas são o princípio das dores então vos hão de entregar para ser desatormentados e matar vos hão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor de muito se esfriará mas aquele que perseverar até o fim esse será salvo e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações e então virá o fim quando quando pois vir diz que a abominação da desolação de que falou o profeta daniel está no lugar santo quem lê entenda então os que estiverem na judéia fujam para os montes e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora nem tampouco há de haver e se aqueles dias não fossem abreviados nenhuma carne se salvaria mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias então se alguém vos disser eis que o Cristo está aqui ou ali não lhes deis crédito porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível fora enganariam até os escolhidos eis que eu vou lhe tenho predito portanto se vos disserem eis que ele está no deserto não saiais e eis que ele está no interior da casa não acrediteis porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente assim será também a vinda do filho do homem porque onde quer que estiver o cadáver ali se ajuntarão as águias e logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas então então aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus aprendei pois esta parábola da figueira quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas sabeis que está próximo o verão igualmente quando virdes todas estas coisas sabei que ele está próximo às portas em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam o céu e a terra passarão mas as minhas palavras não vão de passar mas daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos do céu mas unicamente meu pai e como foi nos dias de noé assim será também a vinda do filho do homem porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam bebiam casavam e davam sem casamento até o dia em que noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos assim será também a vinda do filho do homem então estando dois no campo será levado um e deixado o outro estando duas moendo no moinho será levada uma e deixada outra vigiai pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso senhor mas considerai isto se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão vigiaria e não deixaria minar a sua casa por isso estáis vós preparados também porque o filho do homem há de vir a hora em que não penseis quem é pois o servo fiel e prudente a quem o seu senhor constituiu sobre os seus servos para dar-lhes o sustento a seu tempo bem-aventurado aquele servo que o seu senhor quando vier achar fazendo assim em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens mas se aquele mau servo disser no seu coração o meu senhor tarde virá e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe e separa-lo a e destinará a sua parte com os hipócritas ali haverá pranto e ranger de dentes Mateus capítulo 28 e no fim do sábado quando já despontava o primeiro dia da semana Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro e eis que houver um grande terremoto porque um anjo do senhor descendo do céu chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela e o seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como neve e os guardas com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos mas o anjo respondendo disse as mulheres não tenhais medo pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado ele não está aqui porque já ressuscitou como havia dito vinde vede o lugar onde o senhor jazia e depois imediatamente e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos e eis que ele vai adiante de vós para a galiléia ali o vereis eis que eu vou lhe tenho dito e saindo elas apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria correram a anunciá-lo aos seus discípulos e indo elas a dar as boas novas aos seus discípulos eis que Jesus lhe saiu ao encontro dizendo eu vos saúdo e elas chegando abraçaram seus pés e o adoraram então Jesus disse-lhes não temais e de dizer a meus irmãos que vão a galiléia e lá me verão e quando iam eis que alguns da guarda chegando à cidade anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido e congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si deram muito dinheiro aos soldados dizendo dizei vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram e se isto chegar a ser ouvido pelo presidente nós o persuadiremos e vos poremos em segurança e eles recebendo dinheiro fizeram como estavam instruídos e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje e os onze discípulos partiram para galiléia para o monte que jesus lhes tinha designado e quando viram o adoraram mas alguns duvidaram e chegando-se jesus falou lhes dizendo é me dado todo o poder no céu e na terra portanto ide fazei discípulos de todas as nações batizando os em nome do pai e do filho e do espírito santo ensinando os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo amém João capítulo 3 e havia entre os judeus um homem chamado nicodemos príncipe dos judeus este foi ter de noite com jesus e disse lhe rabi bem sabemos que és mestre vindo de 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 porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se deus não for com ele jesus respondeu e disse lhe na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de de deus disse lhe nicodemos como pode um homem nascer sendo velho pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer Jesus respondeu na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de deus o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito não te não te maravilhes de te ter dito necessário vos é nascer de novo o vento assopra onde quer e ouves a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai assim é todo aquele que é nascido do espírito nicodemos respondeu e disse como pode ser isso Jesus respondeu e disse tu és mestre de Israel e não sabes isto na verdade na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho se vos falei de coisas terrestres e não crestes como crereis se vos falar das celestiais ora ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu o filho do homem que está no céu e como Moisés levantou a serpente no deserto assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna porque Deus enviou seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele quem crê nele não é condenado mas quem não crê já está condenado por quanto não crê no nome do unigênito filho de Deus e a condenação é esta que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava ora João batizava também em Enon junto a Salim porque havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados porque ainda João não tinha sido lançado na prisão houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação e foram ter com João e disseram lhe Rabi aquele que estava contigo além do Jordão do qual tu deste testemunho ei-lo batizando e todos vão ter com ele João respondeu e disse o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu vós mesmos me sois testemunhas de que disse eu não sou o Cristo mas sou enviado adiante dele aquele que tem é o esposo mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo assim pois já este meu gozo está cumprido é necessário que ele cresça e que eu diminua aquele que vem de cima é sobre todos aquele que vem da terra é da terra e fala da terra aquele que vem do céu é sobre todos e aquilo que ele viu e ouviu isso testifica e ninguém aceita o seu testemunho aquele que aceitou o seu testemunho esse confirmou que Deus é verdadeiro porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus pois não lhe dá Deus o espírito por medida o pai ama o filho e todas as coisas entregou nas suas mãos aquele que crê no filho tem a vida eterna mas aquele que não crê no filho não verá a vida mas a ira de Deus sobre ele permanece João capítulo 8 Jesus porém foi para o monte das oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram-lhe mestre esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas tu pois que tentando para que tivessem de que o acusar mas Jesus inclinando-se escrevia com o dedo na terra e como insistissem perguntando-lhe endireitou-se e disse-lhes aquele que de entre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela e tornando a inclinar-se escrevia na terra porém ouvindo eles isto acusados pela consciência saíram um a um a começar pelos mais velhos até aos últimos ficou só Jesus e a mulher que estava no meio e endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher disse-lhe mulher onde estão aqueles teus acusadores ninguém te condenou e ela disse ninguém senhor e disse-lhe Jesus nem eu também te condeno vai-te e não peques mais falou-lhes pois Jesus outra vez dizendo eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida disseram-lhe pois os fariseus tu testificas de ti mesmo o teu testemunho não é verdadeiro respondeu Jesus e disse-lhes ainda que eu testifico de mim mesmo o meu testemunho é verdadeiro porque sei de onde vim e para onde vou mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou vós julgais segundo a carne eu a ninguém julgo e se na verdade julgo o meu juízo é verdadeiro porque não sou eu só mas eu e o pai que me enviou e na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro eu sou o que testifico de mim mesmo e de mim testifica também o pai que me enviou disseram lhe pois onde está teu pai Jesus respondeu não me conheceis a mim nem a meu pai se vós me conhecesseis a mim também conheceriez a meu pai estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro ensinando no templo e ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora disse-lhes pois Jesus outra vez eu retiro-me e buscar-me eis e morrereis no vosso pecado para onde eu vou não podeis vós vir diziam pois os judeus por porventura quererá matar-se a si mesmo pois diz para onde eu vou não podeis vir e dizia-lhes vós sois de baixo eu sou de cima vós sois deste mundo eu não sou deste mundo por isso vos disse que morrereis em vossos pecados porque se não crer diz que eu sou morrereis em vossos pecados disseram-lhe pois quem és tu Jesus lhes disse isso mesmo que já desde o princípio vos disse muito tenho que dizer e julgar de vós mas aquele que me enviou é verdadeiro e o que dele tenho ouvido isso falo ao mundo mas não entenderam que ele lhes falava do pai disse lhes pois Jesus quando levantar diz o filho do homem então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo mas estas coisas falo como meu pai me ensinou e aquele que me enviou está comigo o pai não me tem deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada dizendo ele estas coisas muitos creram nele Jesus dizia pois aos judeus que criam nele se vós permaneceres na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará responderam-lhe somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém como dizes tu sereis livres respondeu-lhes Jesus em em verdade em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado ora o servo não fica para sempre em casa o filho fica para sempre se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres bem sei que sois descendência de Abraão contudo procurais matar-me porque a minha palavra não entra em vós eu falo do que vi junto de meu pai e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai responderam e disseram-lhe nosso pai é Abraão Jesus disse-lhes se fosseis filhos de Abraão fariais as obras de Abraão mas agora procurais matar-me a mim homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido Abraão não fez isto vós fazeis as obras de vosso pai disseram-lhe pois nós não somos nascidos de fornicação temos um pai que é Deus disse-lhes pois Jesus se Deus fosse o vosso pai certamente me amaríeis pois que eu saí e vim de Deus não vim de mim mesmo mas ele me enviou porque não entendês a minha linguagem por não poder desouvir a minha palavra vós vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele quando ele profere mentira fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira mas porque vos digo a verdade não me credes quem dentre vós me convence de pecado e se vos digo a verdade porque não me credes quem é de Deus escuta as palavras de Deus por isso vós não as escutais porque não sois de Deus responderam pois os judeus e disseram lhe não dizemos nós bem que é samaritano e que tens demônio Jesus respondeu eu não tenho demônio antes honro a meu pai e vós me desonrais eu porém não busco a minha glória há quem a busque e julgue em verdade em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra nunca verá a morte disseram depois os judeus agora conhecemos que tens demônio morreu Abraão e os profetas e tu dizes se alguém guardar a minha palavra nunca provará a morte és tu maior do que o nosso pai Abraão que morreu e também os profetas morreram quem te fazes tu ser Jesus respondeu se eu me glorifico a mim mesmo a minha glória não é nada quem me glorifica é meu pai o qual dizeis que é vosso Deus e vós não o conheceis mas eu conheço e se disser que o não conheço serei mentiroso como vós mas conheço e guardo a sua palavra Abraão vosso pai exultou por ver o meu dia e viu e alegrou se disseram depois os judeus ainda não tens cinquenta anos e viste Abraão disse lhes Jesus em verdade em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou então pegaram em pedras para lhe atirarem mas Jesus ocultou-se e saiu do templo passando pelo meio deles e assim se retirou João capítulo 14 não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou ter dito vou preparar vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais vós também mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho disse disse-lhe tomé senhor nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho disse-lhe jesus eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim se vós me conhecesseis a mim também conheceries a meu pai e já desde agora o conheceis e o tem desvisto disse-lhe felipe senhor mostra-nos o pai o que nos basta disse-lhe jesus estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido felipe quem me vê a mim vê o pai e como diz isto mostra-nos o pai não creste o que eu estou no pai e que o pai está em mim as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo mas o pai que está em mim é quem faz as obras crede-me que estou no pai e o pai em mim crede-me ao menos por causa das mesmas obras na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas porque eu vou para meu pai e tudo quanto pedir diz em meu nome eu farei para que o pai seja glorificado no filho se pedir diz alguma coisa em meu nome eu farei se me amais guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre o espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós não vos deixarei órfãos voltarei para vós ainda um pouco e o mundo não me verá mais mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis naquele dia conhecereis que estou em meu pai e vós em mim e eu em vós aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado de meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele disse-lhe Judas não escariotes senhor de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo Jesus respondeu e disse-lhe se alguém me ama guardará a minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada quem não me ama não guarda as minhas palavras ora a palavra que ouviste não é minha mas do pai que me enviou tenho vos dito isto estando convosco mas aquele consolador o espírito santo que o pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito deixo vos a paz a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo a dar não se turbe o vosso coração nem se atemorize ouviste que eu vos disse vou e venho para vós se me amasseis certamente exultar eis porque eu disse vou para o pai porque meu pai é maior do que eu eu vou lhe disse agora antes que aconteça para que quando acontecer vós acrediteis já não falarei muito convosco porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim mas é para que o mundo saiba que eu amo o pai e que faço como o pai me mandou levantai-vos vamos daqui romanos capítulo 6 que diremos pois permaneceremos no pecado para que a graça abunde de modo nenhum nós que estamos mortos para o pecado como viveremos ainda nele ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do pai assim andemos nós também em novidade de vida porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte também o seremos na da sua ressurreição sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito para que não sirvamos mais ao pecado porque aquele que está morto está justificado do pecado ora se já morremos com Cristo cremos que também com ele viveremos sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos já não morre a morte não mais tem domínio sobre ele pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado mas quanto a viver vive para Deus assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecer em suas concupiscências nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça porque o pecado não terá domínio sobre vós pois não estáis debaixo da lei mas debaixo da graça pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei mas debaixo da graça de modo nenhum não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer sois servos daquele a quem obedeceis ou do pecado para morte ou da obediência para justiça mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado obedecesseis de coração a forma de doutrina a que fostes entregues e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça falo como homem pela fraqueza da vossa carne pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para maldade assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para santificação porque quando ereis servos do pecado estaves livres da justiça e que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais porque o fim delas é a morte mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor Romanos capítulo 8 portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte por quanto o que era impossível a lei visto como estava enferma pela carne Deus enviando seu filho em semelhança da carne do pecado pelo pecado condenou o pecado na carne para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne mas segundo o Espírito porque os que são segundo a carne inclinam -se para as coisas da carne mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito porque a inclinação da carne é morte mas a inclinação do Espírito é vida e paz porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus pois não é sujeita a lei de Deus nem em verdade o pode ser portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus Vós porém não estáis na carne mas no Espírito se é que o Espírito de Deus habita em vós mas se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele e se Cristo está em vós o corpo na verdade está morto por causa do pecado mas o Espírito vive por causa da justiça e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita de maneira que irmãos somos devedores não a carne para viver segunda carne porque se viver de segunda carne morrereis mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo vivereis porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus porque não recebestes o Espírito de escravidão para outra vez estardes em temor mas recebestes o Espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos Abba Pai o próprio Espírito testifica com nosso Espírito que somos filhos de Deus e se nós somos filhos somos logo herdeiros também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo se é certo que com ele padecemos para que também com ele sejamos glorificados porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade mas por causa do que a sujeitou na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda criação geme e está juntamente com dores de parto até agora e não só ela mas nós mesmos que temos as primícias do espírito também gememos em nós mesmos esperando a adoção a saber a redenção do nosso corpo porque em esperança fomos salvos ora a esperança que se vê não é esperança porque o que alguém vê como também o esperará mas se esperamos o que não vemos com paciência o esperamos e da mesma maneira também o espírito ajuda as nossas fraquezas porque não sabemos o que havemos de pedir como convém mas o mesmo espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do espírito e é ele que segundo Deus intercede pelos santos e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo seu propósito porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou a estes também chamou e aos que chamou a estes também justificou e aos que justificou a estes também glorificou que diremos pois a estas coisas se Deus é por nós quem será contra nós aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós como nos não dará também com ele todas as coisas quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica quem é que condena pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo a tribulação ou a angústia ou a perseguição ou a fome ou a nudez ou o perigo ou a espada como está escrito por amor de ti somos entregues a morte todo dia somos reputados como ovelhas para o matadouro mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou porque estou certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as potestades nem o presente nem o por vir nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Romanos capítulo 12 Rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não sede conformados com este mundo mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus porque pela graça que me é dada digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém antes pense com moderação conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros tem a mesma operação assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo mas individualmente somos membros uns dos outros de modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada se é profecia seja ela segundo a medida da fé se é ministério seja em ministrar se é ensinar haja dedicação ao ensino ou o que exorta use esse dom em exortar o que reparte faça-o com liberalidade o que preside com cuidado o que exercita misericórdia com alegria o amor seja não fingido aborrecei o mal e apegai-vos ao bem amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros não sejais vagarosos no cuidado sede fervorosos no espírito servindo ao senhor alegrai-vos na esperança sede pacientes na tribulação perseverai na oração comunica com os santos nas suas necessidades segui a hospitalidade abençoai aos que vos perseguem abençoai e não amaldiçoeis alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram sede unânimes entre vós não ambicioneis coisas altas mas acomodai-vos as humildes não sejais sábios em vós mesmos a ninguém torneis mal por mal procurai as coisas honestas perante todos os homens se for possível quando estiver em vós tende paz com todos os homens não não vingueis a vós mesmos amados mas dai lugar a ira porque está escrito minha é a vingança eu recompensarei diz o senhor portanto se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer se tiver sede dá-lhe de beber porque fazendo isto amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça não te deixes vencer do mal mas vence o mal com o bem 1 Coríntios capítulo 2 e eu irmãos quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana mas em demonstração do espírito e de poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens mas no poder de Deus todavia falamos sabedoria entre os perfeitos não porém a sabedoria deste mundo nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu porque se a conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória mas como está escrito as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam mas Deus nolas revelou pelo seu espírito porque o espírito penetra todas as coisas ainda as profundezas de Deus porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o espírito do homem que nele está assim também ninguém sabe as coisas de Deus senão o espírito de Deus mas nós não recebemos o espírito do mundo mas o espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina mas com as que o espírito santo ensina comparando as coisas espirituais com as espirituais ora o homem natural não compreende as coisas do espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo mas nós temos a mente de Cristo 1 Coríntios capítulo 13 ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor seria como metal que soa ou como sino que tine e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor nada seria e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor nada disso me aproveitaria o amor é sofredor é benigno o amor não é invejoso o amor não trata com leviandade não se ensoberbece não se porta com indecência não busca seus interesses não se irrita não suspeita mal não folga com a injustiça mas folga com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o amor nunca falha mas havendo profecias serão aniquiladas havendo línguas cessarão havendo conhecimento desaparecerá porque em parte conhecemos e em parte profetizamos mas quando vier o que é perfeito então o que é em parte será aniquilado quando eu era menino falava como menino sentia como menino pensava como menino mas logo que cheguei a ser homem acabei com as coisas de menino porque agora vemos por espelho em enigma mas então veremos face a face agora conheço em parte mas então conhecerei como também sou conhecido agora pois permanecem a fé a esperança e o amor estes três mas o maior destes é o amor 1 Coríntios capítulo 15 também vos notifico irmãos o evangelho que já vos tenho anunciado o qual também recebestes e no qual também permaneceis pelo qual também sois salvos se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado se não é que crestes em vão porque primeiramente vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras e que foi visto por cefas e depois pelos doze depois foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos dos quais vive ainda a maior parte mas alguns já dormem também depois foi visto por Tiago depois por todos os apóstolos e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um nascido fora de tempo porque eu sou o menor dos apóstolos que não sou digno de ser chamado apóstolo pois que persegui a igreja de Deus mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça para comigo não foi vã antes trabalhei muito mais do que todos eles todavia não eu mas a graça de Deus que está comigo então ou seja eu ou sejam eles assim pregamos e assim haver escrito ora se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos e se não há ressurreição de mortos também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo ao qual porém não ressuscitou se na verdade os mortos não ressuscitam porque se os mortos não ressuscitam também Cristo não ressuscitou e se Cristo não ressuscitou é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados e também os que dormiram em Cristo estão perdidos se esperamos em Cristo só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem porque assim como a morte veio por um homem também a ressurreição dos mortos veio por um homem porque assim como todos morrem em Adão assim também todos serão vivificados em Cristo mas cada um por sua ordem Cristo as primícias depois os que são de Cristo na sua vinda depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés ora o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos de outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos se absolutamente os mortos não ressuscitam por que se batizam eles então pelos mortos por que estamos nós também a toda hora em perigo eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós por Cristo Jesus nosso Senhor se como homem combati em Éfeso contra as feras que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam comamos e bebamos que amanhã morreremos não vos enganeis as más conversações corrompem os bons costumes vigiais justamente e não pequeis porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus digo para vergonha vossa mas alguém dirá como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão insensato o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer e quando semeias não semeias o corpo que há de nascer mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente mas Deus dare o corpo como quer e a cada semente o seu próprio corpo nem toda a carne é uma mesma carne mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais e outra dos peixes e outra a das aves e há corpos celestes e corpos terrestres mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas porque uma estrela difere em glória de outra estrela assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se o corpo em corrupção ressuscitará em incorrupção semeia-se em ignomínia ressuscitará em glória semeia-se em fraqueza ressuscitará com vigor semeia-se corpo natural ressuscitará corpo espiritual há corpo natural e há também corpo espiritual assim está também escrito o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente o último Adão em espírito vivificante mas não é primeiro o espiritual senão o natural depois o espiritual o primeiro homem da terra é terreno o segundo homem o senhor é do céu qual o terreno tais são também os terrestres e qual o celestial tais também os celestiais e assim como trouxemos a imagem do terreno assim traremos também a imagem do celestial e agora digo isto irmãos que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção herdar a incorrupção eis aqui vos digo um mistério na verdade nem todos dormiremos mas todos seremos transformados num momento num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade então cumprir-se-á a palavra que está escrita tragada foi a morte na vitória onde está ó morte o teu aguilhão onde está ó inferno a tua vitória ora o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor oi oi